Isaías capítulo 58 E as suas maldades De fato, eles me adoram todos os dias E dizem que querem saber qual é a minha vontade Como se fossem um povo que faz o que é direito E que não desobedece as minhas leis Pedem que eu lhes dê leis justas E estão sempre prontos para me adorar O povo pergunta a Deus Que adianta jejuar se tornem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde A verdade é que nos dias de jejum Vocês cuidam dos seus negócios E exploram os seus empregados Vocês passam os dias de jejum Discutindo e brigando Chegam até a bater um aos outros Será que vocês pensam que Quando jejuam assim Eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam Nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome? Que se curvem como um bambu? Que vistam roupa feita de pano grosseiro? E se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não Não é o jejum que eu quero Eu quero que soltem Aqueles que foram presos injustamente Que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer Que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos Que acabem com todo tipo de escravidão O jejum que me agrada É que vocês repartam a sua comida com os famintos Que recebam em casa os pobres Que estão desabrigados Que deem roupa aos que não têm E que nunca deixem de socorrer os seus parentes Então a luz da minha salvação brilhará como o sol E logo vocês todos ficarão curados O seu Salvador os guiará E a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados Quando vocês gritarem pedindo socorro Eu os atenderei Pedirão a minha ajuda e eu direi Estou aqui Se acabarem com todo tipo de exploração Com todas as ameaças e xingamentos Se derem de comer os famintos E socorrerem os necessitados A luz da minha salvação brilhará E a escuridão em que vocês vivem Ficará igual a luz do meio-dia Eu, o Senhor, sempre os guiarei Até mesmo no deserto Eu lhes darei de comer E farei com que fiquem São e fortes Vocês serão como um jardim bem regado Como uma fonte de onde não se para de correr água Em cima dos alicerces antigos Vocês construirão cidades que tinham sido arrasadas Vocês serão reconhecidos como o povo que levantou muralhas de novo Que construiu novamente casas que tinham caído O Senhor Deus diz Obedeçam as leis a respeito do sábado Não cuidem dos seus próprios negócios No dia que para mim é sagrado É considerem Considerem o sábado como um dia de festa O dia santo do Senhor Que deve ser respeitado Guardem o sábado Descansando em vez de trabalhar Não cuidem dos seus negócios Nem fiquem conversando à toa Se me obedecerem Eu serei uma fonte de alegria para vocês E farei com que vençam todas as dificuldades E vocês serão felizes na terra que eu dei Ao seu antepassado Jacó Eu, o Senhor, falei Isaías, capítulo 59 Vocês estão pensando Que o Senhor perdeu a força E não pode nos salvar? Ou pensa que Ele está surdo Que não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês Que os separam do seu Deus São as suas maldades Que fazem com que Ele se esconda de vocês E não atenda às suas orações Vocês têm as mãos manchadas de sangue E os dedos sujos de crimes Vocês só sabem contar mentiras E os seus lábios estão sempre dizendo coisas Que não prestam Não é para procurar a justiça Que vão ao tribunal Ninguém diz a verdade ao juiz Todos confiam em mentiras e falsidades Inventam maldades e praticam crimes Os seus planos perversos São como os ovos de uma cobra venenosa Que come os ovos Morre E se um se quebra Dele sai outra cobra venenosa Os seus planos não prestam para nada Parecem teias de aranha Eles não servem para fazer roupa E ninguém pode se vestir com elas Tudo o que vocês fazem é mal Todas as suas ações são criminosas Vocês correm para fazer o que é errado E se apressam para matar Pessoas inocentes Vocês pensam somente Em maltratar os outros E por onde passam Deixam destruição e desgraça Não conhecem o caminho da paz E todas as suas ações São injustas Vocês preferem seguir caminhos errados E por isso não tem segurança Deus ainda não nos salvou Pois temos pecado E por isso Ele demora em nos socorrer Procuramos a luz Mas só encontramos a escuridão Buscamos lugares claros Mas continuamos nas trevas Andamos apalpando as paredes Como se fossem cegos Como se não tivéssemos olhos Ao meio dia tropeçamos Como se fosse de noite E em plena flor da idade Parecemos mortos Urgimos como ursos assustados Gememos como pombas Esperamos a salvação Porém ela demora Desejamos socorro Mas ele está longe de nós Temos pecado muito contra ti Ó Deus E os nossos pecados nos assustam Os nossos pecados nos acusam Não podemos esquecer As nossas maldades Reconhecemos Que somos culpados Não temos sido fiéis Temos nos revoltado contra ti E nos afastado de ti Ó nosso Deus Temos falado de crimes E de revoltas E temos feito os planos Para enganar os outros A sua justiça é posta de lado E o direito é afastado A verdade anda tropeçando no tribunal E a honestidade não consegue chegar até lá A verdade desapareceu E os que procuram ser honestos São perseguidos O Senhor se desgostou Ao ver Que não havia justiça Ele ficou espantado Quando viu que não havia ninguém Que socorresse o seu povo Então com a sua própria força Ele venceu E Por ser o Deus justo Conseguiu a vitória O Deus vestiu a coraça de justiça E pôs na cabeça O capacete da salvação A vigança Lhes serviu de roupa E a sua ira Foi a capa que usou Ele dará a cada um O castigo que merece Na sua ira Castigará os seus inimigos E os povos de países distantes Receberão o que merecem Todos Desde o leste até o oeste Temerão ao Senhor E o seu poder Pois ele virá Como uma forte correnteza Que é levada Por um vento furioso O Senhor Deus diz Eu virei A cião Como redentor Para salvar as pessoas Do meu povo Que se arrependerem O Senhor diz ao seu povo Essa é a minha aliança Que eu vou fazer com vocês O meu espírito Que eu lhes dei E os meus ensinamentos Que eu lhes entreguei Ficarão com vocês Para sempre Vocês os ensinarão Aos seus filhos E aos seus descendentes Agora e para sempre Eu o Senhor falei Isaías capítulo 60 Levante-se Jerusalém Que o seu rosto Brilhe de alegria Pois já chegou a sua luz A glória do Senhor Está brilhando sobre você A terra Está coberta de escuridão Os povos vivem Nas trevas Mas a luz do Senhor Está brilhando Sobre você Sobre você Aparece a glória de Deus Atraídos Atraídos pela luz Jerusalém Os povos do mundo Virão O brilho do seu rosto O brilho do seu novo dia Fará com que os reis Cheguem até você Jerusalém Olhem ao redor E vejam o que está acontecendo Os seus filhos Estão voltando Eles estão chegando Seus filhos Vêm de longe As suas filhas Vêm nos braços Das mães Quando você vir Isso Ficará radiante De alegria Cheio de emoção O seu coração Bate forte Os povos que vivem Do outro lado do mar Virão Trazendo todas As suas riquezas Para você Os povos De Midian E de Efá Chegarão Com enormes caravanas De camelos Virá também O povo de Sabá Trazendo Ouro E incenso Todos eles Anunciaram As grandes coisas Que o senhor fez De Kedar E de Nebaiote Virão carneiros Que serão oferecidos No altar de Deus Como sacrifícios Que agradam a ele O senhor fará Com que o seu lindo Templo Seja mais belo ainda Os navios São esses Que navios São esses Que vêm deslizando Como nuvens Como pombas Voltando ao Pumbau São navios Que vêm de longe Os maiores Vêm na frente Trazendo o povo de Deus De volta Para o seu país Trazem também Prata e ouro Para oferecer Ao senhor O santo Deus De Israel Que deu a vocês O seu povo Muita glória O senhor Diz a Jerusalém Estrangeiros Reconstruirão As suas muralhas E os reis Deles Trabalharão Para você Eu estava Irado E por isso Castiguei Mas eu a amo E tenho compaixão De você Os seus portões Ficarão sempre abertos Não serão fechados Nem de dia Nem de noite Para que as nações Guiadas pelos seus reis Tragam as suas riquezas Para você As nações Que não a servirem Serão destruídas Elas serão Completamente Arrasadas Se preste Pinheiro e Zimbro Que são as melhores Madeiras do Líbano Serão trazidos Para você Afim de tornarem Ainda mais belo Seu templo O estrado Onde descanso Meu pé Também virão Os filhos Dos reis Que a exploraram E mataram E se ajoelharão Em frente De você Todos os que A desprezaram Virão até você E encontrarão O rosto Encostarão O rosto no chão Você será chamada De cidade do Senhor A Sião Do Santo Deus De Israel Nunca mais Você será odiada Nunca mais Será uma cidade Abandonada Sem moradores Eu farei com que Você seja Bela e poderosa Com que seja Para sempre Uma cidade alegre Nações e reis Estrangeiros Cuidarão de você Como a mãe Que dá de mamar Ao filho Então Você ficará Sabendo Que eu O Senhor Sou o seu salvador Que eu O poderoso Deus de Israel Sou o seu Redentor Em vez de bronze Eu trarei ouro Para você E prata E em vez de ferro Trarei bronze E ferro Em vez de madeira E pedras Farei com que Pai seja O seu rei E com a justiça Governe Nunca mais Haverá violência Na sua terra O seu país Não será destruído E arrasado Novamente Você chamará As suas muralhas De salvação E os seus portões De louvor A Deus Nunca mais O sol Iluminará de dia Nem a lua De noite Pois eu O Senhor Serei para sempre A sua luz E a minha glória Brilhará Sobre você Eu serei O seu sol E a sua lua Um sol Que nunca se põe Uma lua Que não para De brilhar A minha luz Brilhará Sobre você Para sempre E os seus dias De luto Chegarão ao fim E o seu povo Fará com que é direito E para sempre Será dono Da terra prometida Eles são a planta Que eu plantei Com as minhas Próprias mãos Eu os fiz Para que eles Mostrem a todos A minha grandeza Este punhado De gente Será um povo Numeroso Essa nação Tão pequena Será a mais Poderosa de todas Eu o Senhor Eu sou o Senhor E logo No tempo certo Farei com que Isso aconteça Meu nome é Lorena Aragão E este foi Mais um momento Da leitura bíblica Com o Senhor Vamos orar Pai Nosso Aba Nosso Paizinho Nós estamos aqui Senhor Diante Da Tua presença Após a leitura Da Tua palavra Feliz Senhor Por essa palavra Que nos confronta E ao mesmo tempo Nos ensina Ao mesmo tempo O Senhor Nos abraça Nos acolhe Nos direciona Nos levanta Muito obrigada Senhor Pela Tua palavra Que essa palavra Senhor Ela possa Ser O nosso Maior desejo Diário De consumo E que nós Passamos Senhor Guardá-la Em nossos Corações Guardá-la Senhor Como Uma semente Senhor Uma semente Fértil Que possa Florescer E dar Bons frutos Pai Que assim Seja Pai A Tua Palavra Nas nossas Vidas E que o nosso Coração Ele seja Sempre Inclinado Para Obedecer Os ensinamentos Pai Da Tua Palavra Como é bom Senhor Sentir a Tua Presença Como é bom Senhor Ver o Senhor Se revelando Revelando Quem o Senhor É Através Da Tua Palavra Como é bom Jesus Te conhecer Melhor Muito Obrigada Jesus Por Se revelar Senhor Através Da Sua Palavra Para Nós E Declaramos Em nome De Jesus Que assim Como o Senhor Nos direciona Nos ensina Acerca De Uma Vida Diante De Ti Através Dessa Palavra Reveladora Nós Queremos Senhor Nós Queremos Colocar Em prática Todos Os Seus Ensinamentos Em nome De Jesus Essa oração Que fazemos A Ti Amém 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 Amém